E aí, Manos, beleza? Aqui quem fala? Eu, Facundo, mesma vez aqui, bem-vindo a mais um vídeo de Need for Speed, dessa vez, qual que é a parada? Primeiramente, eu mudei a cor do carro, mudei a cor das rodas, não é a porra toda, a polícia já tá me seguindo. Então, deixa só continuar aqui, né? Não tinha feito nada, subindo, resumo da ópera, como eu tinha falado no último vídeo, eu tinha feito isso aqui, eu tava fazendo as corridas do Chevy que eu tava faltando, eu acabei fugindo da polícia, menos uns minutos, esse aqui, eu fiz agora, agora não, foi depois do outro vídeo, eu tentei gravar, fiz saída, depois do vídeo deu erro, então vamos lá mais uma vez tentar fazer essa porra aqui, resumo, resumo, tem que bater em 32 virturas da polícia, 600 mil de bounty, e fugir dentro de 8 minutos. Só isso, bora. Só isso ou não, né? Coisa para caralho. Isso lá não tá até você. E vim devagar aqui, ó. Tá acelerando, tá acelerando ainda. Isso, nível 2, nível 2, eu gostei. Deixa eu voltar lá pro... Negócio, negocinho, negocinho. Deixa eu voltar pra cá. E a outra vez eu tentei dar uma volta completa, e não deu certo. Deu erro a gravação. Porra, nível 1, já só foi embora. Ai, né? Só tinha um totó só pra, né? Por que, né? Você aguenta 200, né? Por que você aguenta 200? Por que você não chega a 200? 180, 180, 180, tá bom? 180 tá bom, então. Só bater nesse cara aqui. Aí, pronto, 3. Já falta 29, coisa simples. Ok, gostei do quanto é o que aconteceu. Não gostei pra caramba. Tô me queixando? Não tô me queixando, não. Tá vindo, tá vindo o corpo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Será que hoje a gente consegue fugir deles? Finalmente, sem dar erro. Sem dar erro. 4, já falta... 32, 28. Ah, errei. Vai faltar 27. Agora, quando isso eu não tiro, o bagulho vai ficar doido. Tô indo por cima. Tô aqui, tô aqui, me sigo. Me siga até chegar o cara do nível 3. Tá vindo logo atrás. Capotou. Tchau. Tchau. Tchau, quantos? Por quê? Tchau, 6. Tchau, tá 26. 32, 26. Exatamente. Que pariu. O que é por baixo hoje? Sempre vou no contrário, eu vou por baixo. Corrida de Fórmula 1. Nossa, já imaginamos correr esse Fórmula 1 na montanha, seria legal, velho. Fica aí a dica. Excessivo speeding. Ele tá comigo, né? Ele tá comigo, né? A parte da 25. 25, 25. A parte da 24. Agora chega no nível 4. Condição 4. Ah, tá. O helicóptero tá comigo, não tá? Então, beleza. Aqui no carro da polícia, tá dirigindo na contramão? Por que que eu achei que... Caralho. Por que que eu chorava que era um carro da... um carro normal? Olhei pra eles e falei, beleza, é um carro normal. Vai cá, tô aqui, tô aqui, tô aqui, isso, tô aqui, isso. Pronto. Agora eu tenho 10 segundos pra sair dessa pista aqui. Essa aí da culpa não foi minha. Preciso deixar claro isso. Ah, eu não capotei ele, mas eu capotei o outro. Pronto. Pronto. Ainda vem que eu saí a tempo daqui. Por quê? O bagulho agora vai ficar louco. Mas não vai ser pouco louco, vai ser muito louco agora. Agora eu tenho que acelerar com tudo. Não vai ficar brincando com os caras, não. De bater aí, puta que pariu, sai, 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 sai. Cai, cai furado esse bater aí. Aqui, ó, aqui. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Isso, vem sair. Tô aqui. Quanto que eu faço de bounty? Ah, é suficioso, é mentira. Tô aqui, tô aqui, isso, tô aqui, tô aqui, carai. Tô aqui, ainda tô aqui. Veja bem que não fui pelo outro lado. 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 Não fui pelo outro lado. Veja bem que não fui pelo outro lado. Veja bem que não fui pelo outro lado. Não fui pelo outro lado. Não fui pelo outro lado. Veja bem que não fui pelo outro lado. Não fui pelo outro lado. Não fui pelo outro lado. Veja bem queeria que fui pelo outro lado. Veja bem que erou daqui. Veja bem que agora existem aqui. Maury nem sei, só me sei você perdeu o helicóptero quase nível 5, puta que pariu, o helicóptero se perdeu eu to destruindo tudo, vou bater um carro aqui agora isso, bota todos os lugares aqui no fetal, agora eu vou ir agora não, to por cima do bagulho, eu vou destruir isso aqui o que que é isso aqui cadê vocês cara? cadê vocês? será que dá por aqui? serão? tá aqui não, tá aqui ae, 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 Carol Santos vem, vem comigo, me segue me segue de perto, se ela se perdeu tem furo? tem furo não, né? tem um aqui tem ficar esperto com o negócio dos folhas, velho tem uma polícia que quando atende um é burrada, velho corre deles rem Fresh, só que está aqui sai com a gente saiquecendo o pneu saiquecendo o pneu Anthem saiquecendo o pneu, saique numa queda saiquecendo o pneu saiquecendo o pneu saiquecendo o pneu saiquecendo o pneu Tô sentindo o carro para vai, né? Tô sentindo... Ou não? Ou não? Tipo, ou não? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, isso, tô aqui. Aí, falta 24, agora eu falo mais 8. Só crescendo o pneu, só crescendo o pneu. Aqui eu vou acelerar pra caramba, aqui. Vamos por baixo, vamos por baixo. Eu não acelero também, não? Não, o cara é meio burro. Já tô bolado, Nino. Não tô correndo, não. Tá aqui. Tô correndo, tá 200. Tá fácil ainda. Tomara que a polícia não me ferre, aqui. Se tem uma coisa que é ruim, com a cidade incernível, é me presa as ruas aqui estreitas. Geralmente tem um filho da puta te esperando. Com um monte de negócio. Me sei. Me sei. Só me sei. Será que eu vou conseguir dar a volta? Será que eu vou conseguir dar a volta no mapa? Eu acho que... Eu acho que alguém tá conseguindo dar a volta no mapa. Eu acho que esse alguém sou eu. Puta que pariu, né? A gente continua acelerando aqui. Pro outro lado, porra. Nino 5, nino 5, nino 5. Nino 5. Nino 5. Nino 5. Agora o bagulho vai ficar louco. Agora o bagulho vai ficar louco. Olha esses carros, olha esses carros. O mesmo carro que eu tenho. Agora o bagulho vai ficar louco mesmo. Agora não é mais brincadeira não, viada. Agora é só se queira o mesmo. Minha carro vai ficar louco. Não é mais brincadeira não, viada. Caralho, quanto que deu de bom, tipo, por segundo? 20 mil? Cada 10 segundos. 436 mil. Dá 25 mil. Nossa. Eita. Eu cheguei no nível... No último nível. No último nível. Esse cara voltou. Tá todo mundo me seguindo agora, olha isso. Calma, 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 calma. Olha isso lá. Agora não pode mais brincar não, viada. Agora o bagulho cresce. Tipo, isso aí, sabe? Isso aí devolve pra caramba. É isso que eu tenho que me encostar, viada. Falta quanto? Falta 6 carros ainda. Tá, mas faz 6 carros. Quero fazer esse negócio de 6 carros ainda. 5 carros, 5 carros, 5 carros. Calma, eu tô perdidaço. Até me encontrei. Fica perdidaço agora. Tá concentrado, velho. O bagulho ficou crazy. Fudeu. Fudeu, 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 feio. Um carro, um carro, um carro, um carro, um carro. Fudeu, 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 fudeu. Falhou, falhou. Agora sim. Parece que eu posso fugir. Sai, 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 sai. Não tinha que me viar mais camento, não. Vai vim assim. Quero vocês, quero vocês, quero vocês. Não adianta eu fugir agora não Agora ficou crazy Tô com estradaço aqui Eu tenho três caras me seguindo Eu vou ter uma faixa de quanto tempo pra fugir? Eu tenho que me livrar do helicóptero Eu uniu a bater lá não? Não se fuder nenhum Tô de cara não? Ah, tô de cara Eu tenho um minuto e meio pra fugir Eu acho que quando eu entro aqui embaixo dos negócios Eu vou separar a missão A de captura não tem Opa merda, é sério? Isso, eu vou embora Como que o computador ta me vendo, nego? Tch 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 Vem, 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 vem Pra agora não? Puta que pariu o helicóptero não? Tá bom, me perdi Vem, vamos lá, volta para o helicóptero Vem, vamos lá, vamos lá Ah, o nível 5 fica escrazi, vem Este chato não? Oh Pronto, pronto, pronto Agora foi, né? 21 minutos de vídeo, velho Caralho Vai, 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 vai Boa Oh, galera Acho que já quer correr comigo, deixa eu ver Deixa quer correr comigo Oh, galera, então o vídeo é esse, se você gostou Dá like, compartilha, se inscreva É isso aí, valeu, falou e até mais Tchau, tchau